Encontrei aqui a Luluca, do Mundo da Luluca, né? Oi gente, tudo bem? Pessoal, agora eu vou fazer uma entrevista com ela. Luluca, como é que você começou o seu canal? O que é que você fala no seu canal? Lá no meu canal, eu falo... Ah, eu gravo vídeos sobre desafios, novelinhas, várias coisas desse tipo. E eu comecei porque quando eu era pequenininha, eu já fazia entrevista com a minha cachorra, com a minha mãe, com todo mundo que eu via pela frente. Nossa, que legal, uma história bem legal, né, Luluca? É, Luluca, quantos inscritos você tem hoje em dia? Hoje é quase 2 milhões e 800. Nossa, isso é muito. Ah, eu tenho outro canal que tem... 800 mil. Nossa, que legal. Então vem comigo que tem mais.